Música Everton tá ali posicionado, bola no miolo, Everton sai e pega, encaixa bonito, já ligou contra ataques, Zé Rafael adiantou, limpou, pintou, vai levando, toca garoto, toca garoto, escapa, recebeu, adiantou, bater em gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! É do Palmeiras! No toque me dei! É de lá e de cá! É no um e no dois! É tomar lá na cá! No Everton, Zé Rafael e Scarpa em rede! A bola, a balança, a rede, a torcida canta, vibra! Meu coração se alegre, hoje é de Traquinas! Uma senhora, aula de contra-ataque, Cláudio Ficci! Aqui tem um jogador a mais desde os 25 da segunda etapa. Mike recebe, domina, ajeitou, cruzou na área, passou por todo mundo, sobrou no bigode, está lá dentro, dominou, ajeitou para o Dudu, cruzou no segundo pau, Lucas Lima de primeira, golaço! Só vale se for golaço! Só vale se for golaço! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Lucas Lima, um golaço no Allianz Parque! Confusão dentro da área! A bola sobrou para o bigode, rolou para o Dudu, ali ele é esperto, ele parou, é frio, pensou, cruzou no segundo pau e o Lucas Lima encheu a bomba de primeira! No fundo da rede, não deu para você, Saulo! Na bochechinha da rede, ela balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o verdão está bonito na frente, Cláudio Ritchie! O Dudu soltou para o Lucas Lima, curtinha, recebeu de volta, mandou na área, vai encobrir no Cássio! Na trave! É bote e volta o Palmeiras, chega no gol! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Borja, camisa 9, o colombiano matador! Jogada rápida, o Dudu tentou encobrir o Cássio, a bola bateu no travessão, ela voltou, o Lucas Lima mandou para a área, o bigode foi esperto, achou o Borja! Que colocou no fundo da rede, abre o placar, o Palmeiras, o verdão está na frente, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o verdão está na frente, Cláudio Ritchie! Na frente o Willian se recupera, tira bem, o Palmeiras liga o contra-ataque, honra, não tem impedimento, o Dudu está pedindo, cruza, cruza, Dudu de cabeça, agora! Gol! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Gol! Bugu, 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 Bugu Guerreiro! De cabeça o baixinho O Dudu mandou pro fundo do gol Contra-ataque fulminante O Johan recebeu Botou na frente Dentro da área ele cruzou E o Dudu cabeceou pro fundo do gol Na rede balança A torcida canta, vibra Meu coração se alegra E o Allianz Parque vai ao delírio Claudio Ritchie O Palmeiras recupera Bruno Henrique contra-ataque do Verdão Pode ser o terceiro O Dudu tá na direita O Bruno Henrique com a bola Bruno Henrique faz o lançamento Pro Dudu dominou Ajeitou, ele tá merecendo Bateu a bola Go doıl... Noiam... Dabs, 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 dabs... Do�! Secondo-ataque do sponsored by D-80 E você, foi, foi, você nem foi, e eu já sinto saudade de você, Dudu. Bruno Henrique cruzou, o Dudu matou no frente, ajeitou, levou para o pé direito e matou no ângulo direito o artilheiro do Allianz Parque. O jogador que representa, a Fênix Palmeirense, ele que ressurgiu, o Bergão faz o terceiro, a festa é sua, a festa é sua, Dudu que golaço. A rede balança, a torcida canta a vibra, meu coração se alegra, e o Palmeiras faz o terceiro, faz o hit, abre. Dudu na bola, pelo lado direito, é perigo na área do São Paulo, vem comigo o torcedor do Palmeiras, autoriza o árbitro Dudu, mandou no Mileno, subiu. Eu não acreditei no subiu, ele não subiu, ele decolou, Felipe Melo. O jogador, o bagulho é doido, Felipe Melo, o objetivo, o cachorro é doido. Se o muito alto descou para o chão, o golpe chegou, mas não conseguiu segurar, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra. E se tem jogo contra o São Paulo, tem que ter golaço, quase o hit, que bancada do Melo de cabeça.